Quando ele saiu do Carlos Gomes, ele foi convidado a ser um fórum masculino no 25 de julho, porque o primeiro consenso ele ia até dizer. Mas depois ele viu que tinha uma pessoa no fórum masculino, desinteressada, que tinha a capacidade de um antigo burger, e convidou ele. Eu me lembro que ele veio lá em casa, com um maestro, a família me ensinava para ele como dizer, que foi lá para ele, para como ele tinha que ver. E aí, o 25 de julho teve uma fase muito especial de alto nível, o Gaia conseguiu arrastar também novos coralistas para o 25 de julho, e o coral se tornou, assim, um marco nessa época dos anos 70 e do Renal. Naturalmente, ele veio, ele sobrepujou outras forças musicais que aqui tinham, e ele sempre foi um líder. Ele foi um líder na música, e tanto que 50 anos de história ninguém consegue apagar. O que não se consegue é manter viva na comunidade, na mídia, o que ele fez. Com todos os meus conhecimentos, todos os meus arrastos que eu faço, todos os... o meu trabalho, eu estou na viva ainda. Eu agradeço ao pai esta mensagem. Ainda não foi, mas acho que ainda vai chegar lá. Se ele estivesse vivo, encontrasse ele, e o Daniel, um abraço, e ainda seria um discípulo bem? O Daniel. Em primeiro lugar, eu iria dar um abraço muito grande nele. E daí eu iria dizer, Maestro, muito obrigado por tudo que o Senhor deixou iluminado. Eu só tenho muito tempo, sabe? Eu quero dizer, se eu pudesse, que a Senhorita volta, vai e continue a ter sua paz. Faça pra você.